Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui na Mulher Abençoada Moda Feminina para trazer para vocês novidades de primavera e verão. Já estou deixando disponível aqui o cartão da loja com o WhatsApp da Aide para vocês acessarem, verificarem o catálogo, fazerem os pedidos de vocês e também utilizarem as fotos para a revenda. Mulher Abençoada trabalha com atacado e varejo e é fabricante, tá gente? Então nós vamos encontrar precinhos maravilhosos aqui a partir de R$ 25,00. Já acessa o arroba do Instagram para você ficar por dentro das novidades e não perder nada, é arroba mulherabençoada.mf Essa banca maravilhosa que eu vou apresentar hoje está aqui na rua Alexandrino Pedroso, fica dentro do shopping Novo Porto Brás No setor laranja a banca é a B120, gente, fica bem próximo a escada rolante, tá? A escada que desce de acesso do primeiro para o térreo, tá? Então você vem aqui para o setor laranja e já consegue visualizar a banca B120 com muitas peças incríveis aqui para vocês. Já vou passar algumas informações úteis. A Mulher Abençoada trabalha com atacado e varejo, faz envios aí para todo o Brasil a partir de 10 peças variadas, tá? Se você vier aqui pessoalmente na loja, 4 pecinhas variadas e já consegue o valor de atacado. Os tamanhos MG e GG que vai servir a numeração 46 e também temos tamanho plus até o G2 que veste a numeração 52. Então vamos pegar tamanhos excelentes para vocês arrasarem de vender aí para a mulherada da sua loja. E eu já vou começar prestando para vocês esse modelinho que é a cara do verão. Olha só que linda, gente. E esse tom verde, né, tá maravilhoso. Essa opção aqui tá no tecido viscolinho, tá? Todas as peças aqui da loja são no tecido viscolinho. Esse modelo aqui é um modelo de alcinha que você pode fazer a amarração e o ajuste aqui das alças, tá? Um modelo lindo aí para vocês. R$25,00 no atacado, tá? E vamos ter outras opções de cores. Chamando a vendedora, ela envia para vocês as cores disponíveis para vocês arrasarem. Vamos vestir até a numeração 46 desse modelo, tá? Vamos ter do M até o GG. Aqui ao lado nós temos também uma outra opção de regata, né? Essa cor fúxia que tá linda e ela é mais abertinha, ó. Dá super conforto, né? Maravilhosa. Atrás ela tem esse charminho aqui para a gente fazer a amarração. Uma regata linda, né, gente? Ó, perfeita aí para o verão. R$25,00 também. Vamos ter até o tamanho 46 para vocês e outras cores disponíveis, tá, gente? Esses dois modelinhos regatas. Temos também uma outra opção aqui, estampada, estampas exclusivas aqui para vocês, tá? É mulher abençoada, é fabricante. Então, nós vamos encontrar peças lindíssimas para vocês arrasarem com estampas exclusivas. Temos essa opção da manga dupla. Olha que graça, gente. Essa manga, lindo, né? Super charme. Dá para a gente colocar com saia, com calça e arrasar. Esse modelo também nós vamos ter a opção do M até o GG, que vai vixar a numeração 46. Apenas R$25,00 os modelinhos aqui que eu vou apresentando para vocês, tá? Aqui ao lado nós temos uma outra peça regata. Nessa estampa aqui tá linda, gente. Laranja super em alta, né? Super tendência para nova estação. Tá sempre alta. É uma aposta certeira que você vai fazer. E com folhagens também. Olha só que maravilhosa, gente. Ó, viscolinho para vocês. Tá um tecido maravilhoso. Temos um tamanho M até a numeração GG, que vai vestir o 46. Também temos outras variantes de cores para vocês, tá? R$25,00 no atacado. Se você vier pessoalmente, R$5,00 a mais. Aqui em cima temos essa opção. Olha que linda, gente. Decote em V dessa peça maravilhosa. E aqui na manga, ó, ela é uma manga flare mais abertinha, que dá super conforto. Gente, e esse modelo lindo aqui, nós temos a opção do tamanho que vai servir do M, tá? Até o G2, R$52,00. Como ela é fabricante, tá sempre chegando novidade do Plus aqui para vocês, tá, gente? Então fica ligadinho. Salva o contato. Acessa lá no Instagram. E sempre que tiver novidade no tamanho Plus também, ela indica para vocês, tá bom? Esse modelinho aqui nós vamos ter nessa opção de estampa e outras cores também para vocês escolherem do M até o tamanho Plus Size. Temos essa opção de babadinho que tem esse charme aqui frontal. Olha que lindo. Uma diferente da outra, né? E uma mais linda que a outra, gente. Peças aí incríveis para vocês arrasarem de vender, gente. Só R$25,00 no atacado. E nós vamos ter também outras opções de cores e estampas para vocês. Para a gente concluir as blusas, temos essa opção aqui de uma manga maior. Como se fosse uma manga princesa. Aqui ela tem um detalhe, mas ela é mais abertinha, tá? Ela não tem lastex aqui, que dá conforto no braço, né? Decote em V. Gente, eu gosto muito desse decote em V, porque ele alonga, emagrece a gente, né? É perfeito, maravilhoso, mas o redondo também está lindo. Tamanho excelente também para vocês. Apenas R$25,00 no atacado, R$30,00 no varejo. Agora eu vou apresentar para vocês que nós temos novidade aqui na loja. Shortinhos fresquinhos aí para o verão, gente. Temos todas essas opções de cores para vocês escolherem. Deixa eu mostrar aqui mais detalhes, ó. Tecido novo escolhinho, tá? Temos o forro, tá, gente? Ó, o short, ele vem com um forrinho para não ficar transparente. Você ficar super elegante aí, maravilhoso nessa peça. E olha só, vamos ter opção de estampas também para vocês escolherem, tá? E ele vem atrás, ó, ele tem lastex. Então, ele se ajusta perfeitamente ao corpo. Vamos ter opções de tamanhos para vocês. MG e GG e o GG também vai vestir a numeração 46. Perfeito, porque você vai pegar a blusa, você vai pegar o short, vai montar os conjuntos e vai deixar a sua vitrine belíssima da sua loja e vai vender demais. Meninas, peças fresquinhas, peças maravilhosas com excelente acabamento. A loja é fabricante, é com a costura, gente, refinada, tá? Ó, alta costura aí para vocês. Passa pelo teste da qualidade. As meninas são super atenciosas com isso aqui, tá? Você vai ter um excelente atendimento aí no WhatsApp. Então, chama no WhatsApp, já faz o seu pedido. Qualquer blusinha dessas opções que eu apresentei para vocês, apenas R$25,00, pessoa excelente. Você pode escolher entre a regata, você pode escolher entre a blusinha aqui de babados. Tem aquela flare, opções diversas para vocês e também os shortinhos para vocês arrasarem. Olha a sua variedade de estampas e cores que nós temos aqui na loja. Muitas opções, chama no WhatsApp que elas enviam para vocês todas as opções disponíveis. Vou deixar o cartão da loja disponível para vocês novamente, tá? Mulher abençoada, moda feminina, fabricante, gente. O contato da Eide vai estar aqui na descrição do vídeo. Você acessa lá, fala com ela, tá? Faz o seu pedido. Ela envia aí para todo o Brasil a partir de 10 peças variadas. E você também pode utilizar as fotos para a sua revenda. Entra lá no Instagram, acessa lá para você ficar por dentro das novidades e não perder nenhuma coleção. Essa banca maravilhosa para você que vai vir aqui pessoalmente. Fica aqui dentro do shopping Novo Porto Brás, setor laranja, tá meninas? A banca B120, bem do ladinho aqui da escada rolante. A escada aqui desce, tá gente? Super de fácil acesso para vocês. Venham aqui conferir Mulher Abençoada e arrasarem nos modelinhos que estão lindíssimos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e fica comigo. Um super beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.